Menos trabalho, mais casa. Menos e-mails, mais encontros. Menos complicação, mais conveniência. Menos leite, mais refeição. Menos correria, mais corridas. Menos relógio, mais tempo. Menos hora extra, mais happy hour. Menos palavras na boca, mais beijos, sorrisos, delícias. Mais doce, sim, menos estresse. Menos não, porque... Mas, por que não? Todo dia é dia de ter mais sabor na vida. Todo dia é dia de nacional. Tchau. Tchau. Obrigado.